Então, a treta que tá acontecendo com os jovens petistas é que o PT está diminuindo o orçamento dessas alas jovens, woke, militantes, LGBT, pra próxima eleição. Então, eles estão revoltados. Eu vou mostrar essa notícia aqui pra vocês entenderem melhor. Miraram na picanha e acertaram no pé de frango. Spark mandou dois pila... Você viu, né, a notícia? Você viu que o Lula falou, ah, o pobre come pé de frango, ele não precisa de carne nobre. Nossa, cara, tenebroso. Bom, vamos lá. O que aconteceu? Teve uma proposta na redistribuição do fundo eleitoral destinado às alas internas do Partido dos Trabalhadores, que gerou um intenso debate dentro da legenda. Que, na verdade, não gerou um debate tão intenso assim, não. Apenas a pequena ala da juventude petista que ficou revoltada. Agora, os velhos petistas são... Mais grana pra gente, menos pra esses jovens. Foda-se. E olha isso aqui. A discussão que envolve a redução de recursos destinados às secretarias nacionais, que apoiam diversos movimentos sociais, vem acirrando os ânimos entre os membros do partido. A juventude do PT reagiu fortemente contra essa proposta. Olha a reação forte que eles tiveram. Enviando uma carta aos dirigentes e acusando a Direção Nacional de ações que, segundo eles, poderiam sufocar e impedir a transição geracional dentro do partido. A reação da juventude realça uma divisão geracional dentro da legenda, mostrando o peso e a influência dessas alas na dinâmica interna do PT. É o que informa a reportagem da Folha de São Paulo. Então, a reação forte deles foi uma cartinha dizendo que eles estão revoltados. Uau! De acordo com os relatos de dentro do partido, a proposta é de minimizar de 3%. Cara, a juventude do PT só tinha 3%. E agora será reduzido para 1% o repasse de fundo eleitoral para secretarias que representam os movimentos LGBTQIA+, sindical, cultura de juventude e reforma agrária. Então, o PT está privilegiando seus velhos políticos em detrimento dessa nova galerinha que quer o seu espaço na mamata. Bem feito. PT é isso. Sempre foi isso. E vocês não terão espaço nesse partido. Esqueçam essa ideia. Não vai ter transição geracional enquanto essas pessoas estiverem vivas. Eles vão querer toda a fatia do bolo eleitoral para eles. Vocês vão ficar com 1%. 1%. Meus parabéns, jovens petistas. Nem o PT gosta de vocês. Quem dirá o resto da sociedade? O Oxi-1cigua mandou 5 reais. Você acha que Bolsonaro ainda tem chance de voltar ao poder? Ou outra pessoa substituir? Tem chance, sim, cara. Inclusive o Lula já deu algumas declarações aí que talvez ele queira concorrer com o Bolsonaro. Então vai ficar aquele negócio, né? Ah, para polarizar, vão lançar o bolso aí. Vão lançar o bolso. E aí o Lula vai perder. É a mesma coisa que a lei só americana, cara. Tudo se repete aqui nesse país. Mas assim, é difícil para o Bolsonaro reverter as decisões lá do TSE? Não é tanto assim, cara. Não é tanto assim. Uma já caiu lá. O Raul Araújo já anulou uma das inelegibilidades. Raul Araújo é o juiz do TSE. Aí depois vai entrar o Cássio Nunes e o André Mendonça. Os dois indicados para o Bolsonaro no Supremo no TSE. E ainda mais caso o Lula ainda queira polarizar com ele. São muitas forças para ele poder disputar a próxima eleição. Caso ele não dispute, vai ser o Tarcísio Freitas. Eu tinha uma opinião contrária. Eu achava, não, não, é impossível. Já era. O sistema não vai deixar. Mas o sistema deixa às vezes. O sistema deixa. Olha o Lula aí. O Lula está preso aqui em Curitiba. Agora está disputando a eleição. Então tudo é possível, cara. E se não acontecer, vai ser outro cara lá da direita substituindo e ganhando a eleição do Lula. A única picanha que eu estou comendo é a de sabor do miojo. Muito boa, Amanda Ribeiro. Bom, dito isso, vamos reagir ao Instagram dos jovens sem verba. Conhecido como Juventude do PT. Esse aqui é o Instagram JPT Nacional. Vamos ver o que eles defendem. Eu já dei uma olhadinha aqui nesse Instagram. E eles basicamente existem para ficar convencendo os jovens a tirarem o seu título de eleitor e votarem no PT. Tipo, jovens de 16 anos que não tem obrigação de votar. Mas eles ficam incentivando em, sei lá, 50% dos posts que essa galera vai votar. Vai lá, jovem fã de Anitta e Pablo Vittar. Vote no partido mais corrupto do Brasil. Contamos com você. E tem louco que cai nessa, né? Olha lá. Chegou a hora de construir o Brasil dos seus sonhos. Meu Deus, meu Deus, cara. Quantos anos o PT já não teve no poder? E nós estamos numa decadência absoluta. Que narrativa bizarra. O Partido dos Trabalhadores convoca a Juventude para tirar o seu primeiro título de eleitor e participar das eleições de 2024. A campanha Meu Primeiro Voto é uma iniciativa da Secretaria de Juventude Nacional do PT com a Secretaria de Comunicação do PT para estimular a participação dos jovens no processo eleitoral do país. Vem construir o Brasil dos seus sonhos, dos seus pesadelos. Vem enriquecer nossos idosos socialistas lunáticos por poder. Para que a gente possa doar parte dos seus impostos para ditaduras. Venha, jovem. Venha. Caia no golpe. É só isso. Eu rio, cara. Pô, post fixado. Se eles quisessem fazer um bom trabalho, eles colocavam tipo o Lula e a Janja falando assim. Venha, jovem. Contamos com você. E aí falava várias políticas públicas voltadas aos jovens de esquerda. Mas assim, nem trabalhar direito eles conseguem, né? Você acha que é aceitável esse método de incentivar jovens de 16 anos para votar? Acho que a direita também deveria tomar tal medida? Eu acho, cara. Eu acho que a direita está comendo mosca na questão dos jovens. Inclusive, eu perguntei isso pessoalmente para o Felipe Barros, do PL. Qual que era a iniciativa deles para que os jovens votassem na direita? Porque a esquerda está fazendo isso. Eu acho que eles conseguiram alguns milhões de jovens na última eleição presidencial, que foi grande parte da diferença de votos que aconteceu. Então, essa estratégia funciona e a direita deveria estar agindo. Mas ela não está. Ela está muito confortável com os adultos e os idosos que votam em maioria na direita e acaba esquecendo dos jovens. Por isso que nós precisamos de lideranças jovens. Aliás, Bruno Dias, pré-candidato a vereador pela cidade de Curitiba, precisa de movimento estudantil de direita. A esquerda está dominando as universidades, fazendo a cabeça dos jovens, transformando eles em adoradores de idoso cachaceiro e falador de pronome neutro. A gente precisa combater isso, precisa de investimento nessa área. E se os adultos de direita não querem investir, nós temos que dar o nosso jeito aqui também. Não vou ficar, ah, eu tenho que me ajudar. Não quer ajudar? Foda-se, a gente trabalha. A gente trabalha. Tá aí, tô botando minha pré-candidatura e vou criar bastante movimento. Caso eu consiga também, né? Caso eu consiga, aí vou fazer minha parte. Vou fazer minha parte, vou trazer um monte de jovem pra dentro da política. E assim, tipo, os jovens de direita, eles existem em grande peso, só que eles não são organizados. Eles estão difusos na sociedade, acompanhando diversos canais de YouTube. Aqui o meu, Lógica 101, Traje Cômico, a Tropa Antimilitância. Tem um monte de jovens de direita, só que a gente não é organizado, a gente não tem movimento, a gente não se une pra colocar representantes nas cidades. É muito difuso. Tem que ser mais organizado, na minha opinião. E tem que incentivar a jovem a tirar o título e votar. Eu vou fazer uma baita campanha pra jovem votar na próxima eleição presidencial. Nessa não dá mais tempo. Nessa não dá mais tempo. Você não pode mais tirar teu título e votar já. Já era. Já deu. Mas isso tem que acontecer na próxima eleição presidencial. E ninguém tá fazendo, cara. Bom, vamos voltar aqui a reagir à juventude petista. Vamos ver os reels, que deve ser mais engraçado. E aí, pessoal? Tudo bem com vocês? Estamos em frente à Casa da Democracia para falar sobre um papo sério e importante. O nosso título de eleitor. Meu Deus, eles só falam sobre isso. Cadê os projetos, jovens? É só pra convencer crianças de 16 anos a votar em cachaceiro? É sério? É só sobre isso, o JPT. Sabia que aqui no Mato Grosso, 90% dos jovens de 16 anos ainda não tiraram seu título de eleitor? Isso mesmo. Significa que boa parte da juventude matogrossense ainda não exerce... Tá, tá bom. Vamos ver o próximo. O primeiro trilili a gente nunca esquece. Cara, é só isso. É só isso que tem. Meu Deus, cara. Por isso que cortaram a verba desses caras. Eles não têm ideia nenhuma. Tipo, por que o jovem deveria tirar o título e votar em vocês? Não tem. É só, jovem, tire o título e vote. Por quê? Porque nós estamos mandando. Jovem, se você tem 16 anos ou faz 16 até outubro, você pode participar do processo democrático desse ano tirando o seu título. E é muito fácil. Olha, jovem, eu tenho várias bandeirinhas jovens aqui atrás. Então, por favor, jovem, vote na gente. Porque sim, porque tire o título, porque vote. Porque PT, porque nós precisamos. Porque tem jovens que não votam e então você tem que votar. Pobre esse conhecimento. Também, o que eu esperava, né? Juventude PT. Olha isso. Você é 16 mais, está na hora de tirar o título. Tem algum post que não seja sobre tirar o título? Post seguidos. Tire o título. Tire o título. Tire o título. Tire o título. Meu primeiro voto. Título eleitoral. Vamos ver se aqui é diferente. Assim, depois de tirar o título, cara, é só isso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12 posts seguidos. Falando para tirar o título e votar. 12 posts seguidos. Não tem conteúdo nenhum isso aqui. Tá, vamos reagir a esse aqui, que é o único diferente. Como diz o Judo Vigor, né? O regozijo. É muito bom ver pessoas jovens na política. Nossa, que referência cultural, hein? Big Brother Brasil. Parabéns. Vocês devem ser muito inteligentes. Boa noite. Boa noite. Aí sim. Aqui tem o povo progressista. Gerolaine, que felicidade. Que festa bonita. De representar na juventude. Eu fico muito feliz de ver tanta gente jovem, bonita, entusiasmada com a política. Porque a política é isso. É o novo. É a transição geracional que a gente faz para, de fato, fazer uma política diferente. E eu sempre falo para os jovens que a gente não é o amanhã só. A gente não é só o futuro. A gente é agora. A gente quer participar. E ver o seu nome também agora como pré-candidata a vereador de Curitiba. Opa! Então você tem... Ah, você queria meu nome, né? Aqui, Bruno Dias. Pré-candidato a vereador pela cidade de Curitiba para fazer oposição a tudo o que vocês defendem. Receba um jovem de direita. Maravilhoso. Plot twist, plot twist. É isso, cara. Vocês querem deixar esses caras aqui na cidade? É isso, é isso. Você quer a juventude PT em Curitiba? Eles estão falando de transição geracional. E a direita? O que ela vai fazer para responder a isso? Imagine as belas propostas que eles têm para Curitiba, né? Me traz um... Como diz o Judo Vigol, né? Meu Deus, elas... Ah, é isso só. É isso. Ela citou um cara do Big Brother e falou, venham participar da política. Bora ser vereador de Curitiba. Vai ter Big Brother de graça para todo mundo. Big Brother de graça. Essa é a proposta. Venham destruir Curitiba, jovens de esquerda. Vamos acabar com uma das únicas cidades resistência nesse país. Vocês não vão conseguir. Me desculpa. Me desculpa. Não vai dar boa. Vamos ver a Glaze falando. E aí, juventude, tudo bem? Você ouviu falar no programa Pé de Meia? É um programa lançado pelo governo do presidente Lula, que vai criar uma poupança de até 9.200 reais para estudantes que concluírem o ensino médio. Ó, galera, vamos comprar o seu voto. Provavelmente isso não vai acontecer, mas nós temos um programa. Temos uma ideia. Então votem em nós, porque vai que nós te damos uma mamatinha. Enquanto nós destruímos a economia, taxamos todo mundo, talvez a gente deposite um pouquinho na sua conta, por isso vote no PT. É sempre isso, né? Os programas políticas públicas do PT. Talvez a gente dê um pouquinho de dinheiro. Então, vota na gente. Talvez a gente prejudique outras pessoas. Nunca é um plano econômico para revitalizar a economia e aí todo mundo se beneficiar de forma não direta. O PT nunca quer, tipo, que simplesmente as coisas melhorem e as pessoas consigam ter um trabalho digno e ter o próprio sustento porque a economia tá boa. Não. Vamos deixar tudo ferrado, aí a gente ajuda uma parcela da população com o dinheiro que a gente tirou deles mesmos, e aí eles vão ser gratos a nós e vão votar na gente. Esse é o projeto de Brasil que eles têm. É simplesmente um projeto de poder para o partido deles. Nunca é por uma melhora geral. Nunca é. É isso que me espanta nesses caras. É sempre por mamatinha. É mamatinha. Projeto da mamatinha X, mamatinha Y, mamatinha Z. Só mamatinha. Não é mamatinha. E como você faz para se inscrever nesse programa? No ato da matrícula. Nas escolas públicas, os estudantes e famílias que estão no cadastro único para programas sociais, o Cade Único. E o aluno tem que ter um CPF. O MEC irá confirmar quem se adequa e será criada uma conta na Caixa Econômica e fará os pagamentos na poupança. É assim que o nosso governo, com o Lula, vai garantir a educação da nossa juventude. Cara, isso aqui é um programa de compra de voto bizarro. Bizarro. A céu aberto. Na cara dura. Fazendo caridade com o dinheiro dos outros. Meu Deus do céu, cara. Tem gente que cai nesse papo. Eles não vão dar essa grana aqui. Não vai achando que isso vai acontecer. Não vai achando que isso vai acontecer, não, cara. A situação do Brasil está desesperadora. Desesperadora. Nós estamos com um rombo maior do que o da pandemia. Tem noção disso? Enquanto a Argentina está no quinto superávit seguido, nós estamos com o dólar quase chegando a 6. Gasolina 6,50. Quase chegando a 7. Corte de gastos em farmácia popular. Farmácia popular. Congelamento de salário de professor, que é base do PT. Você acha que vai sobrar dinheiro pra isso aqui? Não vai. Por quê? Porque a economia está uma desgraça. Bom, vamos ver os outros aqui. Fala, galera. Eu tô com vocês. Hoje eu tô aqui em Honduras pra comemorar os dois anos da vitória popular do governo da presidenta Xiomara Castro. É ela que vence na grande civilização de Honduras. Baita exemplo pra humanidade. Xiomara Castro. Vinha a Honduras representar o Partido dos Trabalhadores na mobilização de comemoração aos dois anos da vitória popular da líder da resistência. Em 2009, Honduras sofreu um golpe de Estado orquestrado pelo narcotráfico imperialista. Olha a teoria da conspiração ali. Sabe que você pagou essa viagem, provavelmente, com o fundo eleitoral do PT, que é dinheiro público. Pagou pra essa mulher ir lá em Honduras saudar uma política aleatória. Por isso eu quero dizer, caro Marcio, parabéns por essa conferência. Parabéns. Parabéns que vocês se transformam aqui por frente. Não apenas numa conferência que aprova no final dela. Não, o Lula é o novo Biden, né? Ele não tá conseguindo nem ter energia pras palavras saírem da boca dele. Ai, meus parabéns para a conferência. Cada conferência daqui pra frente tem que ter um compromisso de trabalho até a próxima conferência. Quantos bairros a gente vai visitar? Quantas favelas a gente vai visitar? A gente torna favelas coisas. A gente tem que conversar. Cara, quer melhorar a vida das pessoas em favelas? Tem que fazer uma regularização fundiária. Pra que aquelas pessoas sejam donas dos terrenos em que elas estão habitando. E elas vão conseguir ter um terreno no nome delas. Conseguir pegar empréstimo. Conseguir fazer negócio muito melhor, muito mais fácil. Ter um comprovante de residência ali certinho. Querer vender o seu terreno pra outra pessoa que quer morar ali. E ir pra uma casa melhor, em outro lugar, caso queira. Pô, regularização fundiária deveria ser um programa de direita e de esquerda. As pessoas moram lá, em uma região, há 20, 30 anos lá. Essa pessoa tem que ter o registro do imóvel dela. Muito melhor do que qualquer programinha social que vai depositar duzentinho na conta dela todo mês só. Essa pessoa precisa ter um imóvel, que na verdade já é dela. Só que não tem documentação. Meu exemplo, meu exemplo, é uma mãe. Uma mãe que muitas vezes... Exato, intensificação da polícia. Só que o STF não permite mais que a polícia entre nas comunidades dominadas, essa sim, pelo narcotráfico. Vai lá no Complexo da Maré, onde a ministra Aniele Franco anda sem capacete de motinho, onde o Flávio Dino entra lá pra ter reunião. Mas a polícia não pode entrar. A polícia não pode entrar. Só pode entrar político do PT naquele lugar. Como que vocês querem melhorar a vida das pessoas que estão em um lugar dominado por facções criminosas? Só que é um reduto eleitoral de vocês, né? Então é melhor não mexer. E tem aquele negócio, né? Quando o pobre vai pra classe média, o governo acaba com ele pra que ele volte a ser pobre. Porque a classe média não vota no Lula. Ele já falou isso com todas as letras. Nossa, os pobres vão pra classe média e ficam ingratos. Deve ser porque eles descobrem que a vida deles melhorou por causa deles mesmos. E por causa do trabalho deles. Eles chegam na classe média e acabam descobrindo que vocês, na verdade, atrapalham a vida dessas pessoas. Não, quem é classe média e vota no Lula é bizarro. Bizarro. Não tem noção do que tá fazendo. É muito pouco até. Tem muito mais rico votando em partido esquerdo do que classe média. Porque a classe média é o primeiro lugar que o pobre vai. Depois que ele deixa de ser pobre. E é o lugar mais prejudicado pelas políticas públicas do PT. Mais prejudicado. Depois vem os pobres e depois vem os ricos. Os únicos que se beneficiam um pouco do PT são os miseráveis. Porque eles recebem algumas bolsinhas e alguns auxílios. Só isso. Porque os serviços do governo continuam uma porcaria pra essas pessoas. Porque o policiamento onde elas moram não acontece. As ruas não são asfaltadas. As escolas não são boas. Porque se investe muito mais na universidade do que nas escolas básicas. Onde as pessoas pobres mais precisam. Fala-se muito, né? De, ah, aqui cotas nas universidades. Para negros, para pardos, indígenas, quilombolas. Beleza. E a educação básica, que é onde essas pessoas mais estão. A educação básica, pública. Isso aí, né? Mantenha uma porcaria. Com aquele currículo engessado do MEC. Que não prepara ninguém para o mercado de trabalho. Então eles ajudam um pouco que consegue chegar lá na universidade. Mas a galera que não consegue. Isso aí não dá voto, né? Isso aí não dá voto. A galera só quer colocar o filho numa escola aleatória. Para que ele não fique enchendo o saco aqui à tarde. E daí? A gente não precisa formar essas crianças. Formar bons jovens. Nem é bom que eles se formem com qualidade. Na educação básica. E aí consigam um emprego. Vão para a classe média e não votem mais no PT, né? Isso aí não vai ajudar, né? Esse negócio de investir na educação básica é bobeirinha, né? É bobeirinha. Vamos manter lá nossas universidades woke. Isso sim. Isso sim dá voto pra caramba. Bom, vamos ver o próximo aqui. Tô passando pra agradecer cada um, cada uma, que votou na etapa digital da 4ª Conferência Nacional de Juventude. Somando, eu fiquei com 1.459 votos. Sou jovem, filiado ao PT. Com a maior quantidade de votos em todo o país. Tô muito feliz por isso. A minha proposta mais votada foi pela criação de um plano nacional. Se vendeu, né, cara? Lula 2022 no rosto. Assim, pá. Me vendi pra conseguir meus votinhos aqui e deu certo. Parabéns pela vergonha. Que desgraça que foi essa Conferência Nacional de Juventude, né? Que desgraça, cara. Nenhum tema que preste. É só, ah, gênero. Gênero. Pronto. É isso. Acabou a lista. A lista é muito grande. Fala sobre gênero. É isso que a educação jovem precisa se preocupar. Pautas de gênero. O seu filho pode ser um travesti. Sabia disso? E a sociedade tem que aceitá-lo. Se desenvolver pro mercado de trabalho. Ah, isso é um tema secundário, né? Isso a gente vê depois. Não é divertido. O seu filho pode rebolar com uma saia curta e não deve ser julgado por isso. Não, beleza, mas é... Eu quero que o meu filho seja um engenheiro, um advogado, um médico. Não, não, é papo. Aí a gente não tem que ver na Conferência Nacional de Educação. Aqui o negócio é eludelo. Eludelo. Negócio de exatas... Ah, exatas é coisa de direitista. Nós queremos pesquisadores de gênero formados na USP. E financiados pela iniciativa pública. Porque a gente tem que investir em pesquisa. Pesquisa de gênero. Vocês já viram aquelas 10 pesquisas bizarras? Olha isso aqui. 20 teses insólitas que acabaram de sair do forno nas universidades do Brasil. Toda criança é queer. Ou isto ou aquilo. Curso mestrado em educação. Ó, parabéns aí, Conferência Nacional de Educação. É isso que a gente precisa. Pro Brasil dar certo e ir pra frente. E mais? Uma crítica criminológica. O populismo penal como projeto político neutralizador de corpos. Deve ser reclamando de prisão, né? Porque quem comete crime tem que ficar solto na sociedade. É uma vítima. A pessoa que foi roubada é essa não. Essa esquece. Estado bruxólico. As bruxas como tecnologia de resistência. Doutorado em comunicação. Universidade do Rio de Janeiro. O ERGE. 5 bilhões. 5 bilhões. De orçamento. A cidade de Curitiba tem 12. Sapatonas, caminhoneiras, negras e o desafio... E o mercado de trabalho como um desafio. Uma crítica à cisnormatividade pelas perspectivas decolonial e anarquista. Estrada em Filosofia. O FRJ. Não, é o FRJ que tem 5 bi de orçamento, né? A UERGE eu não sei. Mas deve ser um monte também. Pirocão mandou 5 reais e 2 centavos. Será que uma hora acaba a criatividade de ficar criando gênero? Cara, eu acredito que a teoria de gênero vai colapsar. Uma hora ou outra. Vai colapsar. Porque... Você já viu a bandeira? Não é bandeira? Cara, não... Tá quase ficando sem espaço, ó. Essa aqui é a nova bandeira. Olha isso aqui. É tanta representatividade que os LGBTs aqui, o antigo arco-íris que dominava a bandeira inteira, já tá perdendo espaço. Daqui a pouco o arco-íris vai tá só aqui no cantinho. E vai ter um monte de coisa que ninguém sabe o que é aqui dominando. Então, o gênero vai colapsar. Essa teoria deles já tá... Ih, meu Deus. Não funciona mais. Não funciona mais. Já tem uns boicetas não binários. E aí, um gênero que tá nesse guarda-chuvinha aqui, que representa vários, ele também quer aparecer na bandeira. Ele vem pra cá. Ah, meu Deus, cara. O que é esse negócio de marrom na bandeira? São os negros. Os negros estão representados na bandeira LGBT. Por quê? Não sei. Também não sei. Não me pergunte. Bom, chega de teses acadêmicas. Vamos voltar lá pra aquela brincadeira. Brasília, entre os dias 14 a 17 de dezembro. Eu ainda tenho que aguardar o resultado da etapa digital, resultado final, porque se eu tiver ficado entre os seis homens jovens da região sudeste com a maior quantidade de... Ah, foda-se. Você não poderia falar um pouco mais baixo? Porque eu tô quase ouvindo. Aí, se você falar um pouco mais baixo, eu não vou ouvir, vai ficar muito melhor. Porque hoje a gente tá aqui em Brasília, no Distrito Federal, com a nossa secretária nacional da BGT do Parque... Pois é, né? Eu falei da bandeira, mas não falei da sigla. Também tá colapsando. Já são muitas letras. E tem gêneros que têm a mesma letra e eles começam a brigar um com o outro pela representatividade sobre aquela letra. Teve uma época que repetia o QQ. Lembra? Era QQ. LGBT QQ e a mais. Isso já caiu. Porque um dos gêneros venceu a luta. Venceu, é. Cara, não tem como não colapsar. Tão acabando as letras do alfabeto, tão acabando as cores, os símbolos, os dias pra feriado. Se você pega o mês de julho, eu acho que é o mês da representatividade, se você coloca um gênero pra cada dia, que era a proposta inicial do mês, já não tem mais dias suficientes pra representar todos os gêneros. Daqui a pouco eles vão lotar os 365 dias de um ano. E aí? E agora? E a revogação do novo ensino médio. Tá, estão reclamando do novo ensino médio. E qual que é a contraproposta? Manter a porcaria que está. Ah, legal. Manter a mamata dos sindicatos de professores. Putz, baita proposta. Socialista filmando com iPhone. Juventude PT. 483 curtidas. Com 50 pessoas aqui no vídeo. Eu tô sozinho aqui fazendo essa live e tem mais de mil pessoas assistindo. Não tô tremendo não, hein? Eu acho que a nossa base vem mais forte. Mas ok, parabéns aí pelo movimento. Não tem nada de interessante nisso aqui, né? Nem vale um vídeo pro canal. Vamos ver os candidatos deles. Fala galera, faltam dois dias, hein? Dois dias pras eleições. Por trabalho com carteira assinada pra juventude e renda. Nossa, que legal, que legal. Agora a juventude que já ganha pouco vai ter uma parcela do seu dinheiro sendo abocanhada pelo Estado. Que proposta maravilhosa. Você é jovem que ganha pouco? Que tal você ter que pagar por vários direitos trabalhistas e o Estado pegar uma parte desse seu dinheiro? Que tal? Você já ganha mil contos? Você vai ganhar 900, 800, quem sabe um pouco menos? Essa é a minha proposta. Vote em mim, juventude e PT. Trabalhador, vote. Deputado estadual é Paola Miguel, 13199. Quanto rei de UFGTS, Paola Miguel? O que vocês preferem, jovens? O dinheiro no seu bolso ou o dinheiro no bolso do Estado? Se você prefere o dinheiro no bolso do Estado, vote em mim, juventude e PT. É isso. Sem CLT, eu ganhava mais do que todos os meus amigos da minha idade que tinham CLT, quando eu era jovem. Por que será? A mágica, a mágica do livre mercado, não. Eu só não ficava pagando pro Estado. Não tem mistério, assim. Cara, pra começar, se fosse criar uma boa proposta, tinha que diminuir todos os encargos trabalhistas da CLT e criar uma CLT jovem, na qual os jovens que já ganham pouco recebessem a integralidade do seu salário. Isso sim seria uma proposta que preste. Agora, inserir jovem na CLT vai fazer com que ele mesmo trabalhe mais e ganhe menos. Bizarro. Bizarro. Vamos ver os outros candidatos aqui. Vamos esperançar o Pantanal inteiro. É com muita emoção que compartilho a música da abertura de nossa campanha. Os olhos encheram de lágrimas. Isso foi em 2022, né? Olha que interessante. Pantanal em chamas. Junho de 2024 marcou o recorde histórico de queimadas em Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Parabéns, Lula. Muito obrigado pelas suas políticas ambientais para o Pantanal. Filhas e filhos dessa terra, a sua luta é a nossa herança. Machal, docelina, tia Eva, se quer saber quem somos nós. Não quero. Não é outro. Eu sou Xandó, candidato a deputado federal pela Bahia. Xandó é o Alexandre de Moraes da Bahia. Olha o populismo. É por isso que eu estou colocando o meu nome e venho te convidar para conhecer o meu projeto. Eu sou capoeirista, sou professor universitário de direito. Tenho mestrado, tenho doutorado. Essa música vai dar copyright, né? A música vai dar copyright. Bom, tamo aí, né? Gasolina indo quase para 7. Dólar em alta. E os candidatos do PT aqui falando, né? Vocês viram o que o PT postou, cara? Teve uma publicação do PT. Muito boa, cara. Que resgataram do passado. Olha isso aqui. A alta do dólar faz defasagem da gasolina bater recorde em 2024. Também afeta o gás, hein? Preço do combustível vendido pela Petrobras está 24% abaixo das cotações internacionais. Diferença pressiona a estatal a fazer reajuste. Ou seja, o Lula está destruindo a Petrobras. Para tentar segurar o preço da gasolina e mesmo assim não está conseguindo. Porque não é essa a melhor estratégia para você diminuir o preço da gasolina. Ficar queimando o caixa da estatal, né? Isso vai dar certo até os 10 minutos do primeiro tempo. Uma hora você vai ter uma empresa quebrada e você vai ter que liberar os preços que vão para as alturas. Mas estratégia coerente do PT é difícil de exigir, né? Mas eu quero achar o meme que eles postavam. Aqui, ó. Achei. PT Brasil em 2021. Não está dando para andar de carro e muito menos viajar para a Disney. Na corrida maluca do governo, quem perde é o povo. Quem chegará primeiro no valor de 6 reais? A gasolina ou o dólar? Saudades do PT. Bom, quem chega antes a 6 reais, né? Gasolina ou o dólar? Estamos com a gasolina a 5,86. Preço médio no Brasil. Isso com a Petrobras em defasagem para baixar o preço. Não já teria passado de 6. Então a gente está queimando a nossa maior empresa pública para ter um preço de 5,86. E o dólar? 5,58. Vamos lá. É a corrida maluca. Saudades do PT. Eu acho que a gasolina vai chegar antes, hein? Preço médio no Brasil, né? Eu abasteci esses dias por 6,50. E vai pegar o dólar turismo. Para você não ver se não está a 6 também. Mentira, não sei se está. É bem possível. É isso. Corrida maluca do PT. Que saudades do PT, hein? E vocês aí, galera? Vocês estão indo para a Disney? Depois que o Lula foi eleito, está todo mundo na Disney, né? Inacreditável. Arnon Vincent mandou 5. Salve, BH. Manda um salve para SJC. SJC? São José dos Campos? Faz um favor. Convence o Wagner a concorrer por SP. Por favor. Cara, o Wagner é de Caxias do Sul. Ele tinha que concorrer por Porto Alegre, na minha opinião. E eu vou tentar convencer ele. Eu vou tentar convencer o Lógica também. Mas por SP, dificilmente ele vai. Em SP, você precisa de 50 mil votos. 50, 60 mil. É bizarro. Curitiba, precisa de 5 mil. Caxias do Sul, você deve precisar de mil. Talvez. SP é muito concorrido e ele vai ter que se mudar lá. Só para concorrer para SP é foda também. E está cheio de gente lá em SP. SP é o lugar que mais tem gente já. Está de boa lá. A gente não precisa tirar as pessoas boas das outras cidades. A gente precisa dessas pessoas nessas cidades. Bom, vamos ver mais um pouquinho só da juventude PT e daí chega. Ativista dos direitos dos animais. Defensor do SUS Animal. Professor. Apaixonado por Santa Catarina. Advogado animalista. Qual que é a sua proposta? Retirar o dinheiro público da saúde dos seres humanos para repassar os animais. Ah, entendi. Entendi a sua proposta, Alex. Assim, eu acredito que a gente deva sim ter políticas públicas para os animais. Mas é sempre uma coisa bem difícil de você lidar, né? Porque o animal não paga imposto. Quem paga é a gente. A gente fica com serviços um pouco mais caros para... É difícil defender a causa do animal. É difícil. Eu amo cachorro, cara. Eu amo cachorro. Eu ajudo de forma privada sempre que eu posso. A política pública para animal é complicado, cara. É complicado de pensar um jeito de fazer isso. Complicado, cara. Talvez, assim, para ter uma proposta interessante nessa questão. Tipo, utilizar parte do imposto na ração. Deve ter imposto na ração. Daí colocar isso diretamente para financiar as causas animais. Porque daí seria o dinheiro que as pessoas já estão gastando para manter os seus animais. Que o governo já pega. Aí você direciona esse dinheiro para que o governo faça hospitais para os animais. Clínicas para os animais. Então aí você não precisaria, sabe? Retirar a grana da saúde pública dos seres humanos para dar para os animais. Um SUS animal é perigoso. Então tem que ver o método de financiamento. Sempre que você vê uma política pública, você tem que pensar. Tá, e aí? Como é que você vai pagar por isso? Como é que você vai pagar por isso? Onde você vai tirar o dinheiro? Vai cobrar mais imposto? Vai tirar de uma outra política pública? Estudante de cinema. Ativista dos direitos das mulheres negras. Direitos LGBT+. Já tem direito pra caramba, hein? Você já enchei de direito. Não é uma proposta tão inovadora, não. Bom, rapaz, já chega, né? Chega, né? Acho que já deu de juventude petista. É isso aí. É isso aí que eles têm pra gente.